Você tocou em mim, me deixou assim, ninguém chegou tão lá no fundo, meio sem querer, sem você saber, esse amor mudou meu mundo, e te amar assim ficou marcada em mim, em cada gesto, em cada pensamento, tá no meu olhar, eu não vou negar, esse louco sentimento, que também pegou você sem avisar, mas esse seu medo de amar, te faz brigar comigo, desta vez, eu não vou me preocupar, porque, o que existe em mim, também tá em você, Essa paixão que veio assim tão diferente, enlouquecendo o coração da gente, desta vez, eu tô amando pra valer, Então que seja eterno amor, enquanto dure, não há mão no mundo, que o amor não cure, tá na cara, eu não vivo sem você, E te amar assim ficou marcada em mim, em cada gesto, em cada pensamento, tá no meu olhar, eu não vou negar, Esse louco sentimento, que também pegou você sem avisar, mas esse seu medo de amar, te faz brigar comigo, Desta vez, eu não vou me preocupar, porque, o que existe em mim, também tá em você, Essa paixão que veio assim tão diferente, enlouquecendo o coração da gente, desta vez, eu tô amando pra valer, Então que seja eterno amor, enquanto dure, não há mão no mundo, que o amor não cure, tá na cara, eu já não vivo sem você, Essa paixão que veio assim tão diferente, enlouquecendo o coração da gente, desta vez, eu tô amando pra valer, Então que seja eterno amor, enquanto dure, não há mão no mundo, que o amor não cure, tá na cara, eu já não vivo sem você, E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí